Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças No que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida Entre o coração e a vida Só lembranças Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Do que teve fim Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando, mas ela não vê E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando, mas ela não vê E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar, eá E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Iá, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iê Ia, iê, iê, iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê Saudade aperta, faz o coração doer Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração doer A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 i Iê, 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 i Saudade aperta, faz o coração doer Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Seu olhar, o farol da minha estrada pra não me perder Quero amar, a falta do seu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim, vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Seu olhar, o farol da minha estrada pra não me perder Quero amar, a falta do seu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim, vem pra mim Vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho, todo seu carinho, vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu amor